Cássio, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do perfil da dívida da Oi nesse processo de recuperação judicial. A Oi é uma empresa que tem uma dívida, sobretudo financeira, e ela busca a reestruturagem financeira. Ou seja, a Oi, ela consegue administrar sua dívida com fornecedores, uma dívida operacional, vamos dizer, uma dívida com empregados também, que não é muito expressiva, enfim. E ela busca, na minha visão, sobretudo reestruturar 42 bilhões de dívida com bondholders ou com instituições financeiras, que são agentes racionais, que sabem fazer cálculo e que conseguem identificar quais são os seus objetivos numa reestruturação. Que muito provavelmente são objetivos relacionados aqui a uma conversão de dívida em participação societária, de modo que a operação da Oi, preservada, enfim, com a empresa reestruturada, possa gerar valor suficiente para remunerar esses credores agora na qualidade de acionistas. Pela sua experiência, esse perfil de dívida, ele tende a ser a mais fácil ou mais difícil para fazer essa renegociação e a Oi conseguir voltar ao mercado reestruturada? Voltar ao mercado não, né? Porque ela não saiu dele. A Oi é uma empresa que tem uma capacidade de gerar valor inferior ao valor da sua dívida. E, portanto, ela vai ter que acomodar os seus credores, vai ter que reduzir o valor pago a seus credores. E os credores financeiros, evidentemente que eles vão disputar aqui um aumento do valor de recuperação do crédito e, ao mesmo tempo, uma disputa de quem puxa o cobertor mais próximo para si. Então, haverá certamente disputas altamente qualificadas, porque são agentes muito sofisticados, mas, ao mesmo tempo, por serem sofisticados esses agentes econômicos, eles conseguem identificar aqui quais são os resultados possíveis de uma negociação e como deve-se conduzir uma negociação. Então, eu não diria que seria uma negociação ou será, uma negociação fácil, certamente será intensa, será disputada, mas com agentes muito sofisticados e que conseguem qualificar o processo com isso. E, nesse sentido, se pode enxergar aqui um resultado final da reestruturação da Oi como um resultado que a empresa, muito provavelmente, eu creio, sairá reestruturada com alguns credores mais satisfeitos com a taxa de recuperação de crédito, outros menos satisfeitos, mas, enfim, com uma solução final sendo alcançada.